O ano de 2018 é marcante para a área da saúde no Brasil. O Ministério da Saúde completa 65 anos de criação e o Sistema Único de Saúde, o SUS, chega aos 30. Mas os usuários dos serviços de saúde pública no Brasil parecem não ter muito o que comemorar. Os resultados de uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Medicina apontam que 87% dos usuários do SUS consideram os serviços dele péssimos, ruins ou regulares. A falta de recursos pode não ser o principal problema. Levantamento da Associação Nacional de Hospitais Privados mostra que somente em 2017 o setor de saúde pública e privada no Brasil desperdiçou cerca de R$ 100 bilhões, com exames desnecessários, erros médicos, excesso de equipamentos e fraudes. E é a saúde pública que nós vamos debater neste último programa do ano. Fique ligado, o Dois Pontos começa agora. O Brasil não é assim, mas é global. A democracia se fala a verdade. Não, a Europa! Aremos, tá? A União Nacional e defesa da democracia contra o negócio. A Alemanha! Olá, seja bem-vindo ao Dois Pontos. Neste mês de dezembro, o nosso tema é a saúde pública. Para conversar conosco sobre o assunto, nós temos duas convidadas aqui no estúdio. A professora da Faculdade de Enfermagem da UFMG, Débora Malta. E a professora do Departamento de Ciência Política da Universidade, Thelma Menikussi. Obrigado pela presença, professoras. Para a gente começar, a gente está falando aqui na introdução sobre o aniversário do SUS e do Ministério da Saúde. Professora Débora, o que representa para a saúde pública do Brasil o Ministério da Saúde e o SUS? Bem, 30 anos do SUS, de fato há muito o que comemorar, porque com a Constituição Federal em 88, se coloca um novo referencial para a saúde pública, com base nos princípios da universalidade, da equidade, da participação social, da integralidade da atenção. E o SUS, ele representa essa possibilidade de acesso universal em todos os níveis de atenção para 75% da população brasileira. Temos 30 anos do Sistema Único de Saúde implantado, 65 anos do Ministério da Saúde. São inúmeros os desafios, mas temos inúmeras pesquisas que apontam que o SUS, ele tem sido, sim, um importante mecanismo de redução das desigualdades em saúde, de acesso universal para a população brasileira. 75% da população brasileira acessa o SUS. E sabendo que nós temos uma população extremamente pobre no Brasil, mais de 100 milhões de brasileiros estão aí na faixa de até dois salários mínimos. Então, o SUS, de fato, ele vem reduzir desigualdades e vem garantir acesso a todos os níveis de atenção, seja na saúde primária, secundária, terciária, em todos os níveis. Desde as ações de vigilância, de regulação pública, como, por exemplo, leis que definem ambientes livres de tabaco e que são fundamentais para a redução, por exemplo, da prevalência do tabaco, como ação de atenção primária, acesso para os recursos de atenção primária, o médico de saúde da família, até o transplante cardíaco, transplante renal. Então, o SUS, ele vai da promoção da saúde até a atenção terciária, garantindo, então, a integralidade da assistência. E para a senhora, professora Thelma, qual que é a importância desse aniversário, desses dois aniversários, tanto de 65 anos do Ministério da Saúde, quanto de 30 anos do SUS? Eu acho que, no caso do Ministério da Saúde, sinaliza, porque todas as mudanças institucionais sinalizam algumas prioridades de governo. Eu acho que a criação do Ministério marca um momento em que saúde ganha mais relevância enquanto uma área de atuação governamental pública. E o SUS é, inquestionavelmente, uma grande conquista, uma grande novidade. Quer dizer, a partir da Constituição, quer dizer, há muito que comemorar e há muito que defender, porque o SUS precisa sempre de estar sendo defendido, apesar de estar na Constituição. Se você imaginar que era uma percentual pequeniníssima da população brasileira que tinha assistência médica pública garantida, que eram aqueles que tinham, como a gente costuma dizer, o passaporte da cidadania, que era carteira de trabalho, quer dizer, só quem tinha carteira de trabalho, portanto, os trabalhadores urbanos, é que tinham acesso à saúde pública, a atendimento, assistência médica pública. Quer dizer, isso de você universalizar realmente é algo incomensurável. E apesar desses problemas, nesses 30 anos, vários problemas, ele foi implementado. Tem problemas, tem, como eu disse, ainda precisa de ser defendido o tempo todo, porque há sempre setores da sociedade que não querem o SUS, vamos dizer. Ele tem que ser defendido, mas ele se implementou. Quer dizer, nesses 30 anos, ele fez um esforço que eu considero o hercúleo, quer dizer, após a Constituição, de repente você ter que expandir o atendimento universal para toda a população brasileira. Transformar um sistema altamente centralizado, como era o anterior, no época do INAMP, num sistema descentralizado. Promover uma gestão interfederativa, onde você tem que articular três entes federados. Uma série de questões e num quadro sempre de subfinanciamento. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E a gente vê, além de garantir o acesso universal, mesmo que eventualmente com filas, com dificuldades, o SUS é responsável pela redução da desigualdade no Brasil na sua dimensão não quantitativa, não monetária. Isso é algo muito expressivo. Quer dizer, a gente costuma medir desigualdade a partir de renda. A partir de renda, que é a dimensão monetária. O SUS promove uma igualdade que não é monetária. Quer dizer, isso não é pouca coisa. A Débora comentou que é 75%, mas mesmo esses outros 25%, que têm planos de saúde, portanto, não usam o SUS para todos os procedimentos, eles usam para muitos. Quer dizer, hoje nós temos o SAMU, nós temos a farmácia popular, nós temos os prontos-socorros, nós temos a vigilância sanitária, nós temos a vigilância epidemiológica. Quer dizer, uma série de questões que é o SUS que faz. É algo meio não perceptível, que quando você vai em uma farmácia e compra um remédio, e aquele remédio é fiscalizado por uma organização, tem SUS ali. Você vai em um supermercado, está lá escrito, tem lactose, não sei o quê, tem glúten. Arrotulagem. Arrotulagem, o que tem naquele produto. Isso tem sistema de saúde por detrás que está regulando. O restaurante que você vai tem vigilância por detrás. Isso tudo é sistema de saúde que é para 100% da população. É o SUS silencioso, é o sistema de saúde que ninguém sabe, a gente só sabe o que sai em geral na imprensa, é a pessoa no corredor esperando para a internação. Agora, você me corrige, mas eu acho que cerca de 90% das internações feitas no Brasil são pelo SUS. 80% 80%, é. Quer dizer... 80%, 85%. Então, eu me lembro mais de 80%, acho que uns 85% das internações são pelo SUS. Quer dizer, como é que só aparece na televisão a pessoa que está na fila esperando? Os milhões que são internados pelo SUS, ninguém fica sabendo, porque isso não dá a notícia, a notícia é a carência. Então, quer dizer, tem problemas? Tem, mas eu considero, inclusive, que é um ganho e 30 anos tem que ser comemorado, apesar das dificuldades que não são poucas. Agora, antes de entrar em alguns números de fila de espera e discutir isso mais a fundo depois, professora Telma, a gente fica falando um pouco aqui nessa introdução, como que a gente pode diferenciar nessa atuação o que é uma atuação do Sistema Único de Saúde e o que é especificamente uma atuação do Ministério da Saúde? Como a gente pode diferenciar as esferas de atuação? Bem, o Ministério da Saúde é o órgão executivo nacional e o SUS é um sistema nacional. A Constituição dota a União e, nesse caso, é a União, os três poderes, é o Legislativo, mas também o Ministério, quer dizer, é o poder de regular esse sistema, de regular e de coordenar, de normatizar. Esse é o papel do Ministério, quer dizer, ele é fundamental, quer dizer, ele que cuida disso. Agora, ele tem uma outra parte também, que é um pouco a sua contradição, que ele é vinculado também à parte que regula os planos de saúde privada. Eu costumo chamar isso de uma dualidade do nosso sistema de saúde, que ao mesmo tempo que você tem o sistema único, público, você tem um sistema privado e ele é regulado por uma agência reguladora, mas que se vincula, não hierarquicamente, mas ela se vincula ao Ministério da Saúde. E você tem uma outra lógica de acesso, de financiamento, de normatização e tudo. Então, o Ministério da Saúde é o grande isso. E na nossa experiência, quer dizer, é muito menos o Legislativo que tem regulado o SUS, é muito mais o Ministério da Saúde, por meio de portarias e de ações. Quer dizer, o Ministério é o que coordena isso tudo, coordena, regula. Por exemplo, eu te falei que o SUS tem que ser executado a partir da articulação entre os três níveis de governo. Cabe ao Ministério da Saúde, que é o nível federal de governo, um papel central nessa articulação. Porque o SUS não se realiza num município. O SUS, a assistência à saúde, só se efetiva a partir da articulação em vários níveis de governo, ou pelo menos em vários municípios. Isso precisa de coordenação. Como é que a gente chama? Quer dizer, chama-se gestão solidária, que nem sempre é, mas quer dizer, você tem que ter uma articulação entre vários entes. Que o município de 5 mil, 10 mil, ou 50 mil, ele não tem condição de prestar e nem deve prestar assistência em níveis de maior complexidade. Ele precisa de ser articulado. Para garantir a assistência integral, você tem que articular vários municípios por meio de regiões, criando regiões de saúde ou redes regionais de atenção à saúde. Isso precisa de coordenação. Embora racionalmente seja óbvio que a coordenação é desejada, ela não acontece por acaso. Mas ela precisa de coordenação. E quem faz isso na nossa situação hoje, sendo um sistema nacional, cabe ao Ministério da Saúde, porque ele tem recursos institucionais para isso. Primeiro, o poder constitucional de normatizar e coordenar assistência na saúde. E o segundo poder institucional que ele tem, que ele é o principal financiador do sistema de saúde. Diminuindo cada vez mais, mas ele continua sendo o maior financiador. Então, Rua, eu gostaria de acrescentar que o sistema único de saúde, na verdade, ele se implementa nos três níveis de gestão. Então, o papel do governo federal, do Ministério da Saúde é essencial, mas tem 27 estados, 27 secretarias estaduais e mais de 5.600 municípios. Então, essa é a grandeza do SUS. Ele é articulado e hierarquizado. Isso difere da maioria das políticas públicas. Nem a educação consegue ter essa capilaridade. Porque algo definido, e aí eu não diria que não é só o Ministério da Saúde, porque existe uma comissão intergestora tripartite, que é a CIT, da qual participa o Ministério da Saúde, as secretarias de Estado e as secretarias municipais, que definem em conjunto as diretrizes e que são implementadas nos três níveis de gestão. Então, algo definido pela comissão intergestora tripartite, ela tem capilaridade, do ponto de vista de pactuação, do ponto de vista de normas ser implementado. Então, se define, por exemplo, um programa de promoção da saúde, programa como a Rede Cegonha, implementação da Rede Cegonha, isso tem um conjunto de pactuações que vão implementar, desde a criação de leitos hospitalares, a melhoria e protocolos para atenção primária, do ponto de vista como deve funcionar a captação da gestante, o pré-natal, a atenção à criança, como vai se dar a atenção à criança de risco. Isso é muito interessante, além do que é completamente inovador, que foi definido na Constituição de 88 e depois na lei orgânica, que é a participação social e o papel das conferências de saúde, do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Estadual, dos conselhos municipais, na definição das prioridades e também na fiscalização do modo de operação desse sistema. Então, sem dúvida, o Ministério da Saúde tem um papel essencial do ponto de vista da normatização, eu diria que é o grande arrecadador, mas o SUS, ele, assim, o sistema é muito complexo, né? Exatamente por essa atuação que a professora Thelma coloca, por essa atuação solidária e essa integração nos três níveis de gestão. Logo aqui no começo do programa, professora, eu citei algumas pesquisas e eu queria conversar um pouco com a senhora sobre alguns dos dados que eu trouxe na introdução do programa, né? Eu falei um pouco sobre uma avaliação que foi feita pelo Conselho Federal de Medicina e essa avaliação chegou a um resultado que 87% dos usuários do SUS avaliam os serviços como péssimo, ruim ou regular. Por que, professora Débora? Então, eu gostaria de discordar dessa pesquisa, eu não conheço a metodologia, mas, assim, eu fiquei durante 12 anos no Ministério da Saúde e coordenei diversas pesquisas, inclusive, a que eu gostaria de destacar, a Pesquisa Nacional de Saúde, que foi feita pelo IBGE. E ela foi realizada em 2013, a gente está, inclusive, discutindo com o IBGE a realização da próxima Pesquisa Nacional de Saúde. Então, é uma pesquisa de base domiciliar feita pelo nosso Instituto de Pesquisa pelo IBGE, entrevistando 64 mil domicílios, né? Sobre acesso e utilização de serviços. Então, os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, elas colocam que, primeiro, 97% da população buscou algum tipo de serviço de saúde nos últimos 15 dias e conseguiu acesso ao serviço de saúde. 3% não conseguiu por motivos diversos, mas 97% conseguiu. E a grande maioria desses usuários, eles acessaram via o serviço público de saúde. 50%, inclusive, via atenção primária em saúde, os nossos centros de saúde. Em torno de 20% acessaram via urgência. E a avaliação é uma avaliação muito positiva, né? Então, difere dessa pesquisa que você citou, mas essa avaliação, em torno de 80%, tem uma avaliação muito positiva. E aí foram comparados vários itens em relação ao acesso, tanto no público quanto no privado. É positivo, tanto esse acesso no público quanto no privado. Os itens em relação ao privado, às vezes, eles são ligeiramente mais elevados no quesito espaço físico, no quesito equipamento, mas são muito próximos, né? Todos em torno de 75%, 80%. Tem um quesito que a avaliação foi mais elevada no setor privado, que foi o tempo de espera para a consulta médica, né? Que, em geral, no setor privado foi menor que uma hora, e no setor público, em torno de uma hora e meia, duas horas. Mas, enfim, eu acho que nós temos outras pesquisas que mostram que o serviço de saúde, ele tem tido uma boa avaliação por parte das pessoas que o acessam, né? E, enfim, eu acho que o SUS, ele ainda tem toda essa questão de equacionar o acesso da grande maioria da população brasileira a todos os níveis de atenção, né? É, nós estamos em dezembro, mas a gente viveu esse ano a época de eleições e os debates, e uma das grandes reclamações dos eleitores é a questão da saúde pública. Então, também a gente não pode achar que o SUS está tão bom assim, professora. Muitas pessoas reclamam, quando a gente vai a um posto de saúde, a gente vê a reclamação do usuário, o tempo de espera, não conseguir marcar uma consulta, de um medicamento que não chega. Não seria, assim, tão perfeito o SUS. A gente tem outros estudos, claro, mas também tem várias queixas dos usuários. O que é que motivariam essas queixas de quem não está satisfeito pelo conhecimento que a senhora tem do Sistema Único de Saúde? Bem, então, eu diria que por essas pesquisas, nós verificamos que a população tem um conceito positivo do SUS. Agora, que existem problemas? Evidentemente existem problemas. Existe, o primeiro problema que eu diria é o baixo financiamento do Sistema Único de Saúde. Nós temos hoje em torno de mil dólares per capita. O Ministério da Saúde, que é o grande arrecadador, o Fundo Nacional de Saúde, ele tem em torno de 110 bilhões. E é muito crescente a participação de estados e de municípios. Também somando as duas fontes em torno disso. Mas nós temos o conjunto dos entes públicos no financiamento da saúde, chega aí por volta de 45%. A gente ainda tem mais de 54% de recursos sendo gastos ou na compra direta de serviços, na compra de medicamentos ou no pagamento de serviços privados. Então, há muito que se investir no Sistema Único de Saúde. Tivemos recentemente a Emenda Constitucional 95, que de fato representa um grande retrocesso para a saúde, porque ela congela os recursos da saúde para os próximos 20 anos. E no momento que a gente tem uma grande expansão e demanda de serviços. A nossa população está crescendo, a gente está em franca transição demográfica, com aumento da expectativa de vida, aumento da população de idosos. Então, sem dúvida, a gente precisa de mais investimento de recursos e não dessa restrição de recursos. Nós temos no SUS ainda problemas com licitação, sim. Então, o SUS tem que seguir todas as regras e as normas da licitação pública, o que em alguns momentos pode ter um atraso no sentido da entrega de medicamentos, de alguns instrumentos. A questão salarial é uma questão bastante complexa, então, não temos uma uniformidade na forma de contratação de profissionais. Nós temos profissionais em diversos regimes de contratação, inclusive vários com vínculos precários. Temos problemas na capacitação de alguns profissionais, sim, é evidente. O Ministério da Saúde, inclusive, tem que fazer um investimento constante na capacitação de recursos humanos. E, enfim, eu diria que isso tudo também é permeado, muitas vezes, por uma gestão de recursos ineficiente. Em relação aos médicos, eu destacaria o programa Mais Médicos, que foi desenvolvido na gestão da presidenta Dilma e que trouxe uma outra realidade para o Sistema Único de Saúde. Porque até 2014, nós tínhamos uma realidade muito precária, inclusive, do ponto de vista de lotação de profissionais médicos em áreas, tanto de periferia, em áreas de risco social, de violência, quanto especialmente nas pequenas cidades do interior, regiões ribeirinhas, regiões distantes da Amazônia, até por uma questão da dificuldade de fixação, por terem, às vezes, salários pouco atrativos, e pelo profissional médico também preferir atuar nas grandes cidades. Então, esse programa foi importante até para reduzir esse grande problema do SUS, que é a assistência prestada em populações mais distantes, junto a populações mais vulneráveis. E a senhora, professora Thelma, de que lado a senhora estaria aí nessa avaliação dos usuários? A senhora acha que a gente tem um sistema eficaz para o usuário, que eles estão satisfeitos? Ou a senhora concorda com o Conselho Federal de Medicina, que diz que a maioria não está satisfeita? É, como a Débora disse, é preciso conhecer essa pesquisa. E você somou aí o regular, e ficou muito amplo esse arco, né? Bom, ruim, péssimo, irregular, a gente teria que separar isso, né? Existe uma coisa muito séria, que é essas representações coletivas que são construídas, né? Quer dizer, a saúde é um horror. Isso é um refrão, né? Que é repetido. Mas quando você entra em pesquisas feito essa, tipo da PNAD, que você vai perguntar quem usou de fato, como é que foi o atendimento, não é essa a realidade. Eu também estranho, eu já tive notícia dessa pesquisa, eu já vi outras várias que exatamente isso. Algumas mostravam, inclusive, mais insatisfação com os planos de saúde privado do que com o SUS. Agora, a queixa da fila de espera, ela é real. Essa fila, essa queixa, ela é constante. Mas eu me lembro que eu mesma fiz uma pesquisa, que não era uma amostra no Brasil inteiro, mas que separava as pessoas por renda e por ter plano de saúde ou não. E as pessoas que mais criticavam o sistema de saúde, eu tinha uma pergunta que era uma pegadinha mesmo. Você conhece o centro de saúde mais próximo da sua casa? Não. Não sabia onde era. Não era que se já foi, não. Você que sabe onde é, não sabe onde era. Mas os médicos são ruins, não tem médico, tem fila, tem que dormir na fila. Quer dizer, não são coisas a partir da vivência das pessoas. Quando você pergunta a partir da vivência, é outra história. E tem um outro lado disso, que é o interessante. Quer dizer, a ideia de que o SUS é um direito do cidadão, ela está muito introjetada. Ela está muito introjetada. Então, é bastante contraditória. Mas nós temos hoje verdades, entre aspas, que são ditas e repetidas, e que viram lugares comuns. Lugares comuns. Quer dizer, se você assistir uma novela da Globo, você sempre vai ver o pobrezinho morrendo no hospital público, vem um rico bonzinho e leva para o hospital privado, ele cura. Quer dizer, isso é a mensagem subliminar. Isso, eu não estou assistindo mais porque eu cansei. Mas, assim, se você assistir, toda novela vai ter uma cena assim. Quer dizer, lá ele está morrendo. Lá as pessoas, os médicos, o mesmo médico lá é preguiçoso. Lá no outro, o médico é bom. O mesmo médico é ruim em um lugar e bom em outro. Quer dizer, então, agora, que tem problemas, tem, gente. Não é essa maravilha de eu chegar e marcar a minha consulta. Não é. Tem casos de oncologia que a gente sabe que as pessoas demoram tanto para atender, fazer os tratamentos, que isso tem riscos para a vida. Agora, aí entra outro detalhe, que é o judiciário. O judiciário fala, tem que dar o tratamento em 30 dias. O que adianta dar 30 dias? Quer dizer, o judiciário funciona por demandas individuais. E não tem nenhuma influência para discutir, por exemplo, a questão maior, que é o subfinanciamento. Por que tem fila de espera? Porque a tabela paga é baixa. Então, aqueles prestadores de serviço que tiverem condições de prescindir do SUS, eles vão prescindir e vão atender os planos privados, que pagam melhor. Acontece que os que podem prescindir são muito poucos, porque o SUS é o maior comprador de serviços. Mas aqueles que podem vão prescindir. Ou o hospital, por exemplo, ele disponibiliza aqueles serviços que a tabela é boa. Aquele que a tabela é boa, ele não faz. E nós não temos uma regulação tão forte que obriga, assim, se você quiser participar do SUS, você tem que oferecer todos os serviços que você tem. A gente não consegue fazer esse contrato global, não consegue obrigar a isso. Se fizer isso, vai falar que é autoritarismo, que é Cuba, que é não sei o quê. Quer dizer, se bem que você pensa num país democrático feito a Alemanha, você tem uma regulação forte do setor privado. Nós não temos isso. Então, tem algumas áreas, e daí entra a dualidade do sistema de saúde, ela prejudica o SUS, porque o fato de existir planos privados que compram os mesmos serviços de saúde que o SUS compra, porque o SUS, na área de média e alta complexidade, ele atua, na maior parte, comprando serviços privados. Então, ele é um comprador e tem um comprador privado, que paga mais. Mas quem pode fica só nesse. Mas poucos podem ficar só nesse, que a maioria depende do SUS. Então, você tem problema de tabela mesmo. Onde tem mais concentração de hospitais públicos, a fila de espera costuma ser menor. Onde os municípios são completamente dependentes da rede privada, em algumas áreas, algumas especialidades, vai ter fila mesmo. E tem outras coisas, tem as estratégias ilegais, vamos dizer, que a população faz, ou que os próprios prestadores de serviços fazem, que é arrumar formas de furar a fila. De furar a fila e, por exemplo, nas internações, simula urgência e você é internado. Tem casos da pessoa simular um acidente, é acidentada em uma cidade, vai de carro para outra cidade, acidenta ali, para ela ser atendida ali, que é o hospital da cidade Polo, do município Polo. Então, você tem as várias estratégias de burlar o caminho das regras. E o próprio judiciário faz isso. Ele ajuda as pessoas a pular a fila quando atende uma demanda de uma pessoa que tem que pular a fila. Ela tem que pular a fila para ser atendida. Falando especificamente da fila, professora Débora, o Conselho Federal de Medicina diz que o Brasil teria 904 mil pessoas na fila de espera por cirurgias eletivas, as cirurgias que não são urgentes. E a espera pode chegar até 12 anos. Nossa, já morreu. A cirurgia eletiva, de fato, ela é um problema. E é agravado toda vez que tem restrição. Então, quando o Ministério da Saúde, ele corta investimentos, você não pode parar urgência, você não pode parar transplante, você não pode parar atendimento na atenção básica. Então, o que os hospitais, em geral, fazem? O que os prestadores fazem enquanto medida de contenção de custos é exatamente o que é eletivo. Então, o que seria eletivo? Seria, por exemplo, uma cirurgia de hérnia inguinal, que não necessariamente precisa fazer quando ela está agendada, mas ela pode ser adiada, pode ser postergada. Então, existe, sim, uma demanda grande. Eu não creio que possa ser por 12 anos, mas o SUS, ele tem os seus mecanismos também para fazer a sua regulação pública. Então, eu destacaria a central de regulação de consultas, a central de regulação de cirurgias e de internação astalar. E ela vem exatamente para regular o SUS fácil, implantado aí em Minas Gerais pela Secretaria de Estado. Ele tem essa função reguladora, essa função normativa, onde são colocadas, então, uma fila de espera eletrônica e aí, então, são definidas as prioridades e prioridades clínicas, prioridades médicas, o que vai primeiro, né? O que vai primeiro em relação à gravidade, em relação à urgência. A mesma coisa, eu diria, por exemplo, da fila de transplantes. É imensa a fila de transplantes. E não tem como você passar na frente, né? Então, não tem judicialização possível para isso, né? Ou, até onde eu saiba, porque os juízes, eles estão se metendo, inclusive, em várias coisas que eles não têm competência, né? Então, muitas vezes, o juiz, ele dá uma liminar para algo que não se aplica, para tratamento que não tem evidência, para tratamento caro, tratamento experimental que é feito no exterior e que, às vezes, tem, inclusive, uma lógica perversa, que é um paciente que tem plano de saúde, é um paciente que tem renda, que entra na judicialização para que o SUS pague um tratamento experimental que não é nem ofertado, nem anvisa não autorizou ainda esse tratamento. E o juiz concede a liminar sem perguntar se tem recurso, sem saber se tem evidência. Então, isso é muito perverso, ele desorganiza o sistema único de saúde. Como funciona, por exemplo, a fila de transplante? Ela é por ordem de inserção, mas ela também vai ter uma prioridade, quem está com casos mais graves, ele, por indicação, por regulação médica, ele pode, de alguma forma, acessar primeiro, mas tem uma outra lógica, que é a própria disponibilidade do órgão. Isso você não tem controle, né? Então, assim, como é que você vai fazer essa fila andar rápido? Então, você tem que ter todo uma, assim, primeiro, todo um aparato de coleta, né? Sorte para uns, mas tristeza para outros, né? Mas como que pode ter alguma coisa, professora, que pode ser feita na gestão pública para diminuir a fila de espera por consultas eletivas e a fila de espera por cirurgias eletivas? Tem algo a ser feito? Financiamento. Então, isso vai ser reordenado na medida que você tiver financiamento adequado. E não é com a Emenda Constitucional 95 que a gente resolve isso. Na verdade, a Emenda Constitucional 95, ela vai dificultar imensamente. A gente já tem tido casos, inclusive, de municípios entregando a gestão do SAMU no interior, porque isso implica que o município também coloque recurso, não é só recurso federal, está implicando em não abrir novas UPAs, em parar a cirurgia eletiva, porque, inclusive, foi publicado um artigo muito recente analisando que já nesses últimos dois anos, nos anos de austeridade, né? 2015, 2016, especialmente 2016 e 2017, houve um recuo no financiamento dos municípios. Então, os municípios hoje, eles constituem um financiador de serviços de saúde em ascensão. Se o Ministério da Saúde, ele é o grande caixa, o grande provedor de recursos, mas esses recursos, eles estão declinando e a curva é ascendente para estados e para municípios. Então, nesses dois últimos anos, o que a gente teve foi uma redução do investimento dos recursos municipais, pela crise econômica, pelo ajuste fiscal, né? Isso vai impactar diretamente o usuário. É menos cirurgia eletiva sendo ofertada, certamente. É, isso é muito claro, quer dizer, que paga por procedimento. Se você paga baixo, aquilo que eu disse, o prestador não quer fazer, pelo SUS, ele só faz quando não tem jeito, às vezes. Então, isso não tem solução de gestão. É pagar uma tabela adequada, o prestador quer. Ele quer vender serviço, né? Esse é o... não tem... é uma lógica muito simples, sim. Agora, a gente fala muito assim, ah, está faltando dinheiro, está faltando dinheiro. Para poder trazer uma provocação para a gente discutir o assunto, que esse é o nosso objetivo, A Associação Nacional de Hospitais Privados aponta um desperdício de 100 bilhões de reais em saúde pública e privada no Brasil. A associação afirma que os 100 bilhões foram desperdiçados com exames desnecessários, fraudes e outros erros, outros tipos de erros médicos e de gestão. Isso seria realidade, professora Débora? Olha, 100 bilhões eu acho excessivo, né? Porque isso é quase o orçamento da saúde, que é de 110 bilhões ano, né? O que significaria dizer que todo recurso de um ano investido na saúde seria... Mas é dos públicos e privados. Ah, sim. Dos públicos e privados. Eu não sei dizer se esses números, de fato, eu precisaria de um economista, né? Um economista da saúde, de preferência, que checasse esses dados e a metodologia. Que há desperdício, sim. Não sei se de uma ordem tão, tão grande. Mas há desperdícios, por exemplo, até mesmo na questão de vacinas. Mas eu não sei como isso é contabilizado. Porque tem uma questão, às vezes você abre uma vacina numa unidade de saúde e o frasco pode conter 10 doses. E aí tem uma criança, você utiliza e deixa de usar 9 doses. Então, isso é efetivo? Sim, é efetivo mesmo você perdendo 9 doses, tá? Porque tem uma lógica que é a oportunidade da presença da criança naquele momento. E a vacina, ela tem um custo baixo, né? Então, assim, para um economista isso poderia significar um desperdício. Mas para um pediatra, para um profissional de saúde, não. Significa um bom investimento, né? Então, eu acho que são questões que a gente precisa estar checando. Que existe problemas na licitação e que ser danoso existe. Existe, sim. Isso tem que ser controlado. Está aí o Ministério Público, né? Mas, às vezes, você coloca, assim, também, tanto recurso nesse investimento no processo de auditoria que isso torna o processo também moroso, lento. Burocrático. Burocrático. Então, eu citaria alguns exemplos, né? Que eu acompanhei de perto. Mas, às vezes, num processo de judicialização, o juiz exige que seja comprada uma medicação importada para a Secretaria de Estado de Saúde. Então, a Secretaria de Estado de Saúde, quando vem uma ordem judicial, ela tem que fazer a compra. Só que, se o medicamento é importado, esse medicamento, ele tem que abrir uma licitação. Ninguém pega dinheiro do bolso e compra. E o juiz dá, digamos, uma semana para que esse prazo seja executável. É impossível que você abra uma licitação internacional e compre esse medicamento num prazo tão curto, né? Então, isso vai resultar no quê? O órgão de controle e depois vai acionar o secretário de Estado da Saúde e toda a sua equipe no sentido de olha, você não conseguiu comprar em uma semana, então, abre-se um processo contra essas pessoas. Quer dizer, isso gera uma burocracia, né? São recursos também que são gastos, seja do judiciário, seja da Secretaria de Estado. Imagino que isso também é contabilizado nesse número, né? Então, assim, eu não sei avaliar, eu teria que ver a metodologia da pesquisa, ter também apoio de outros profissionais da área de economia, mas eu acho excessivo, tá? Agora, que precisa ser melhor gasto o recurso, eu não tenho dúvida. Falta uma gestão, professora Thelma? Eu acho esses dados também meio fantasiosos, porque é uma pesquisa, eu fico imaginando uma pesquisa para você olhar. Todos os exames que eram desnecessários, isso não precisaria, não apenas de olhar todos os exames que foram feitos, os resultados que você teve e ter uma auditoria médica, inclusive, para dizer que foi desnecessário mesmo ou não. Eu acho um número meio, assim, fantasioso, meio mais de marketing, né? Para você chamar a atenção em algumas coisas. Eu me incomodo profundamente quando se repete o tempo todo que o problema do SUS não é dinheiro, é gestão. E isso é feito, falado de uma forma irresponsável para gente que não conhece o SUS, né? Isso é muito comum. Não vou dizer que não tenha, porque eu acho, inclusive, que a gestão do SUS, pelas questões que nós já falamos, ela é extremamente complexa, né? É, mas ela tem também, o SUS ao mesmo tempo, ele tem uma engenharia institucional de gestão que é modelar, né? Que é exemplar, né? Assim, quer dizer, os criadores do SUS, né? Os que imaginam essa estrutura institucional, ela visa dar conta de tudo, né? Lógico que pessoas são pessoas. Instituições condicionam o comportamento, mas não eliminam os atores. Nós temos mais de 5 mil gestores que são os prefeitos, né? Os secretários municipais de saúde, e eu diria que nem todos eles compartilham os ideais do SUS, né? Várias pesquisas que a gente vê, a gente faz, quer dizer, por exemplo, um ideal, né? Um que vem sendo tentado, ou vem sendo tentado desde meados dos anos 90 até 2015, que era fortalecer a atenção primária, isso foi toda uma tentativa, vários investimentos, vários programas, né? E você tem, em 2016 ou 17, não me lembro, uma nova política de atenção básica, 2016 ou 17, que destrói tudo o que foi feito nesses quase 30 anos. Destrói tudo o que foi feito com a portaria do ministro, né? 16 ou 17? 16. 2016. Ele faz uma portaria que fala para os municípios, faça do jeito que você quer, né? Quer dizer, toda a normatização, todo o empenho de, vamos dizer, criar uma agenda comum, né? De atenção primária no país todo, criar uma lógica comum para priorizar isso e gastar menos na atenção média e de alta complexidade, isso se jogou fora numa penada, né? Então, quer dizer, e aí os municípios, muitos deles, reivindicavam isso, queriam isso, quer dizer, porque não compactuam os valores do SUS, essa é uma realidade, né? Embora a União tenha esse papel normativo de coordenação, ela não executa, né? Então, a gente tem problemas de gestão, mas não é particularmente, e o fato de ser uma gestão interfederativa é muito complexa, né? Você depende de outros municípios, depende do Estado, tem que articular, então é uma gestão complexa, envolve muitos atores, não só os níveis de governo, prestadores públicos, prestadores privados, né? Você tem uma rede de pessoas envolvidas, de atores e instituições envolvidas na gestão, ela é extremamente complexa. Mas eu diria que o SUS, ele dá banho, assim, em termos de concepção de gestão. Agora, não funciona, são muitas pessoas envolvidas, não funciona tanto. Mas o problema central não é esse, porque o dado que eu tenho é que o dinheiro era R$ 1.150 por ano, por pessoa. Quer dizer, isso é muito pouco, eu acho que o SUS é um gênio de gestão. Conseguir fazer tudo o que faz, né? Educação para a saúde, promoção de saúde, prevenção, atendimento à saúde, reabilitação, mesmo que seja com filas e com dificuldade, com uma população inteira, ele dá um banho de eficiência, né? Um banho de eficiência. Agora, fica sempre esse jogo do que é eficaz, do que não é. Voltando àquele problema da Débora, eu acho que isso não é só no SUS, né? Eu acho que toda administração pública brasileira, ela sofre prementemente, né? Essa tensão entre eficiência e controle. A eficiência pressupõe, inclusive, um bom uso dos recursos, pressupõe alguma criatividade, alguma inovação para fazer o que é mais adequado em cada situação. Mas se você tem uma quantidade de controles, e muitos deles burros, vamos dizer a verdade, né? Controles que são muito formais e burocráticos, pouco preocupados com a substância da ação, você tem uma tensão aí, geralmente, em prejuízo da eficiência e da eficácia, né? Isso é um problema que não é só do SUS, né? Licitação, que você citou tanto, é um problema sério. A licitação é o menor custo. Aí você compra canetas esferográficas baratíssimas que não funcionam, que você joga todas fora, né? Não tem um sistema de compras que funcione, porque o mercado já sabe como é que funciona o setor público, ele vai e se organiza de uma forma oligopólica, ele fixa preços e reais. Então, se você vai comprar um computador que custa mil, né? Se você for na internet e você compra por mil, para o setor público vai ser dois mil, o mesmo computador. Quer dizer, poderia ser diferente, você tem uma tabela de preço e só compra pela tabela de preço do mercado, né? Por que que tem que fazer esse sistema, aí faz pregão, faz licitação e vai comprar pelo dobro do preço? Quer dizer, e essa coisa do controle, quer dizer, a autonomia dos órgãos de controle, que era uma coisa aparentemente democrática, interessante, que o Brasil cria a partir da Constituição, isso chegou num poder autônomo desvinculado da eficiência e da eficácia das ações. Então, é um controle pelo controle, né? Quer dizer, sem vigiar a substância das coisas. É lógico que é complicado, né? Se todas as pessoas fossem honestas, não precisaria de controle, mas não são. Mas o controle exacerbado, ele não provou que eliminou a corrupção nem a desonestidade, ele tornou os serviços mais caros, piores e mais demorados. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente vai ter que enfrentar, né? Quer dizer, como ser eficiente e ao mesmo tempo ter controles, mas que um não destrua o outro. Que é uma realidade que não é do SUS, é de todo o setor público. Agora, falando um pouco da questão da corrupção, a gente falou algumas ideias que são do senso comum também, professora Débora. A gente vê nas redes sociais, nesse ano que foi um ano de eleições, as pessoas tendo uma grande ideia, né? E defendendo que os políticos fossem obrigados a utilizar o Sistema Único de Saúde, por exemplo. A senhora acha que a adoção de uma medida como essa, traria de fato algum benefício para a melhora do Ministério da Saúde e do SUS, se os políticos fossem obrigados a utilizar? Bem, acho que todos utilizam o SUS de alguma maneira. Então, a professora Thelma já citou aqui alguns exemplos, mas a qualquer acidente que nos ocorra, com qualquer um, numa via pública ou numa estrada, ele será atendido pelo SAMU, né? E será transferido para um hospital de referência que é público, né? Inclusive, tivemos há pouco tempo a história do candidato Bolsonaro, que foi atendido pelo Sistema Único de Saúde. Sua vida foi salva ali, né? Quando nós temos, então, todo o processo de regulação pública, seja no controle do tabaco, controle da propaganda, proibição da propaganda do tabaco, os ambientes livres do tabaco, tudo isso é mediado pelo Sistema Único de Saúde. A Anvisa, né? Ela faz o seu trabalho rotineiro, de fiscalização de estabelecimentos de saúde, né? Ela faz todo o seu processo de fiscalização e controle do uso do álcool, da venda de álcool, por exemplo, para menores, né? A fiscalização de venda de produtos alimentares, né? A rotulagem de alimentos da Anvisa. A vacinação pública, ela é, de fato, universal. Todos utilizam, né? Enfim, eu acho que na medida que a classe média e os políticos e toda a população utiliza o SUS, isso geraria um mecanismo de defesa, sim, porque eles veriam os serviços e, muitas vezes, eu acho que ficariam surpresos com a qualidade desses serviços, né? E alguns, os serviços de alta complexidade, por exemplo, um transplante, ele é majoritariamente feito pelo serviço público e depois, quem faz transplante, ele tem que ficar um grande, praticamente toda a sua vida, tomando medicamentos que são anti-rejeição, que são caríssimos e que é o SUS que tem ofertado, né? E, enfim, quem está na diálise, né? Diálise, hemodiálise, também, todos os pacientes em diálise e tratamento renal crônico, 99% desses pacientes são atendidos no sistema único de saúde. Então, o SUS, de alguma forma, ele já cobre grande parte da população, até os que têm plano de saúde, eles usam as ações do SUS e não sabem, né? Então, acho que é muito recomendado que a classe média, que as pessoas que, inclusive, vão para a porta, né? Os jornalistas, né? Que vão para a porta dos serviços de urgência do SUS também usassem os seus serviços e também tivessem essa percepção da importância do SUS na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Então, acho que é válido, sim, na medida que a gente tem mais e mais pessoas utilizando, essa defesa, ela será feita por um contingente maior da população brasileira e de formadores de opinião. Agora, na gestão do Ministério da Saúde, professora Thelma, a gente teve iniciando a maior parte do tempo o Ministério da Saúde sendo gerido por um advogado. A senhora acha que essa liderança do Ministério da Saúde tinha que ser feita por alguém do campo da saúde, por um médico, por alguém da enfermagem ou que pode ser um ministério que seja gerido por alguém de outro campo do conhecimento? Acho que a Débora sabe mais disso porque ficou lá há muito tempo. Eu não vejo essa necessidade, não. Então, inclusive, ele tem que ser alguém que entenda que tenha, ou se cerque de bons assessores, né? Que entenda de saúde pública, né? E não necessariamente tem que ser um médico, a não ser que ele seja um médico vinculado à saúde pública. Um médico, um grande neurologista, necessariamente ele não sabe gerir nenhum hospital que dirá um sistema de saúde único, né? Isso é algumas coisas que também não... Para mim não fazem o menor sentido, né? Tem que ser, assim como nós tivemos o Ministério da Saúde, que não era o Ministério da Fazenda, que não é economista. Você tem que ter... cercar de boas pessoas e ter noção de gestão, dos princípios. Acho que é muito mais uma questão... Porque o ministro, o ministro não é ele que está lá regulando, fazendo as coisas. É alguém que é um líder, né? Lidera uma equipe, um grupo. Eu não vejo nenhuma necessidade disso. Mas é lógico que quando é alguém vinculado à saúde pública, que está inserido, como foi? Você está falando que foi sempre advogado? Não, né? Não, falei que neste ano... Quando a gente teve pessoas que eram... Que vinham, né? Do chamado movimento sanitário, pessoas com inserção, que já tinham sido secretários municipais ou secretários estaduais, nós tivemos muito isso no Ministério e essas pessoas são muito positivas. Quer dizer, elas têm uma experiência de gestão e de inserção na saúde coletiva, na saúde pública. Eu acho que essas pessoas fazem a diferença. Agora, os últimos ministros que a gente teve, na realidade, ele estava lá com o mandato mais de defender o setor privado e não de defender o SUS. Então, mas não era o fato de ser advogado. O problema é para que ele estava ali, em nome de que interesses, né? Os interesses que o elegeram e os interesses... Claramente, todas as decisões no sentido de fragilizar o SUS e fortalecer os planos privados. Quer dizer, isso é uma bandeira política, uma escolha política que independe da formação profissional, né? E eu espero que isso seja assustado daqui para frente, né? Agora, para não dizer que eu só falei de coisas ruins do SUS, a gente tem aqui um dado. Um dos principais programas do SUS é o programa Saúde da Família e ele é constantemente elogiado, inclusive a Organização das Nações Unidas, né? Elegeu um dos dez melhores programas de saúde do mundo, o programa Saúde da Família. Qual que é o diferencial do Saúde da Família para a saúde do brasileiro, professora Débora? Então, o programa Saúde da Família, ele tem uma grande capilaridade. Nessa pesquisa feita pelo IBGE, nós verificamos que 65% da população brasileira refere que é cadastrada uma equipe de saúde da família e esse diferencial é porque a saúde da família é a porta de entrada e ela tem, enfim, tanto a missão de receber esse usuário e conhecer todos os problemas de saúde. Então, ela atua no espaço como a população adscrita, num território específico, onde ela faz o monitoramento dos riscos da saúde e também desenvolve ações com outras políticas públicas, ações intersetoriais e tem a missão de acolher esse usuário e do acompanhamento longitudinal, se responsabilizar por compreender a situação de saúde daquele usuário naquele território específico, nos seus modos de viver, nos seus modos de adoecer e também fazer esse vínculo com as outras unidades. Então, se esse usuário tem uma hipertensão e por algum motivo ele precisa fazer uma consulta com o especialista, é o papel da equipe de saúde da família a ordenação desse cuidado, a coordenação desse cuidado para que ele vá no especialista, retorne com esses resultados. E se ele precisa, por exemplo, também de uma internação, precisa de um outro atendimento em outro nível, a saúde da família faz a coordenação do cuidado. Nós temos inúmeros estudos, tanto no país quanto também fora do país, mostrando que 85% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção básica. Então, a atenção básica tem grande complexidade, uma grande responsabilidade e os estudos brasileiros dizem que os municípios que implantaram de forma adequada a atenção básica, eles reduziram a mortalidade infantil, reduziram a mortalidade materna, tem a melhor... Para a gente entender, o que seria essa atenção básica, professora? A atenção básica é o médico de saúde da família. Então, o médico de saúde da família, uma equipe de saúde da família, que é composta por um médico, um enfermeiro, os auxiliares de enfermagem, os agentes comunitários de saúde. E eles são responsáveis, então, por mil famílias, em torno de 3 a 4 mil pessoas. E por ali, então, a população vai para conseguir as suas consultas de enfermagem, as consultas médicas. Por ali também são feitas todos os procedimentos de promoção da saúde, de prevenção, de imunização, as visitas domiciliares. Então, quando necessário, são feitas visitas até mesmo pelo médico, porque rotineiramente os agentes comunitários e os ACS e os profissionais de enfermagem fazem a visita domiciliar. E quando necessário, o profissional médico, e o profissional de enfermagem, também vão no domicílio, até mesmo para cuidados domiciliares, cuidados de atenção básica no domicílio. Então, a maior parte dos problemas de saúde são resolvidos neste espaço. E a atenção primária, ela também vai se responsabilizar por procedimentos de apoio diagnóstico, apoio terapêutico, os medicamentos da atenção básica são dispensados naquela unidade de saúde. Então, nós temos a gratuidade dos medicamentos que são ofertados naquela farmácia da atenção básica. E também eles são apoiados pelas equipes dos NAFSEs, que são os núcleos de apoio de saúde da família, onde tem especialistas. Então, tem especialistas, seja na psicologia, na psiquiatria, outras especialidades médicas e outras especialidades da saúde pública. Além das equipes de saúde bucal. Então, nós temos também uma oferta grande de saúde bucal na atenção básica de saúde e onde são feitos todos os procedimentos, desde a limpeza, a obturação, a extração. Então, o SUS oferta tudo isso na atenção básica de saúde. Lembrando que, em 2014, o ministro Alexandre Padilha, que era médico, um gestor da saúde pública, junto com a presidenta Dilma, implantaram o Mais Médicos. Então, com o Mais Médicos, nós interiorizamos 14 mil profissionais médicos. Então, se antes nós tínhamos vazios assistenciais e vários municípios sem médico, especialmente no norte do país, nas populações quilombolas indígenas, após o Mais Médicos, hoje nós temos assistência básica, atenção primária de saúde, essas equipes de saúde da família, praticamente universalizados, no conjunto dos municípios, nas áreas mais distantes desse país. E esse programa, ele precisa continuar. Agora, a gente começou o programa com a professora Débora Respondeira e a gente vai encerrar com a professora Thelma. Professora, de forma bem objetiva, porque o nosso tempo já está acabando, a gente começa no mês que vem, no mês de janeiro de 2019, um novo governo. O que seria o grande desafio desse novo governo para a saúde pública no Brasil? De forma objetiva, só por causa do tempo, professora. Se comprometer com os objetivos do SUS. De fato, a gente espera que esse governo se comprometa com esses objetivos, de fortalecer o SUS. Isso passa por revogar, fazer gerências para poder revogar a PEC 95, quer dizer, a PEC não, a emenda constitucional, que essa é um desastre, não só para o SUS, como todas as políticas sociais. Quer dizer, ela inviabiliza qualquer crescimento das ações de saúde. Quer dizer, isso não tem o que fazer. Eu acho que até para o desenvolvimento econômico, para todas as áreas, essa emenda constitucional, ela é absurda. No caso específico do SUS, sem dúvida, fortalecer esse papel organizador do SUS, fazer outra política de atenção básica, porque a que está aí é desastrosa, no sentido de solapar tudo que foi construído de atenção básica nesses anos, e que é aquilo que a Débora diz, quer dizer, se você não tem uma atenção básica boa, vai cair tudo na atenção média, e na atenção de média e alta complexidade, que é de altíssimo custo, que quebra qualquer sistema de saúde, e é inefetivo e é ineficaz. Bem, eu diria isso, ele tem que fortalecer o SUS, e fortalecer, isso passa pelo financiamento, passa pela gestão federativa, pela articulação federativa, e eu acho que são as questões fundamentais. O Mais Médicos também, não só o projeto Mais Médicos para o Brasil, que ficou o mais famoso, que era o de alocar médicos nas, como é que chama? Como é que chama? Nos municípios. Não, não é nos municípios, na equipe de saúde da família, mas na realidade o projeto Mais Médicos, ele é muito mais amplo, tem a ver com a qualificação médica, voltando para as necessidades do país, para as necessidades de saúde pública, e não formar um monte de especialistas, que não é o que a nossa assistência à saúde precisa. Então, eu acho que são projetos interessantes, interessantes e reforçar o que existem. Assim, eu acho que seria essa a minha recomendação, minhas recomendações. Muito obrigado, professora, pela presença aqui no programa Dois Pontos. O Dois Pontos deste mês e deste ano fica por aqui, a gente se encontra no próximo ano. Muito obrigado pela companhia. Envie crítica de sugestões para www.tvufmg.br Até o ano que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.